Estou aqui gente, terminando de lavar umas roupas Essas escadas aqui que eu subi, vou pegar umas coisas que estava guardadas para montar o negócio ali da cebolinha Aí aproveitei a água que eu tinha deixado de molho A cortina E daí, porque a cortina é de plástico, né? Agora estou aqui E eu quero ir lá no lado hoje, aproveitar que não está chovendo E isso eu não tenho que me dedicar mais mesmo A atividade física Que em 2018, por mais que vocês acham que eu estava atento à atividade física Fiquei um pouco dislexico com atividade física Eu quero comprar alguns dos materiais que eu estou fazendo aqui em casa mesmo Aí vou lavar só um pouco aqui E vou lá pro lado Depois eu volto e lavo o restante Você vai curtir nesse vídeo Se você precisar de uma internet, tem internet e speednet do Cristiano, certo? Tem mais informações aqui no box de informações do B Esse aqui é o meu lençol, gente Essa torneirinha aqui quase não sai água Só a outra que sai água Só do fundo que sai água Quer dizer que sai água mais água Eu comprei o arão que eu vou fazer mais baralho pra mim Porque um só está pouco Por mais que você more sozinho Quando você vai lavar a roupa Você tem que ficar lavando, é só essas coisas assim Fica pouco Deu pouco espaço Estou deixando a água bem Porque eu exagerei Coloquei bastante sabor em pó E aí E aí E aí Não pare de sair o sabão. E aqueles ali que eu coloquei, o sol está bem quente, então rapidinho já seca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou estender. E o tempo já dá uma fechadinha aqui já, gente. Vou levar vocês lá junto comigo. Vixe, Maria, não estou enxergando nada aí. Eu marco que vocês vão não ser enxergados. Vou pegar uma prefeitura aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, já secou já. Ficou bem limpinha. Já quase já secou também, ó. Vamos rapidinho e seca. Vou mostrar para vocês. Não esquece de curtir o vídeo não, gente, ó. Esses dois lençol aí é de solteiro. Aí eu coloquei ele assim, ó. Porque o outro eu fiquei com medo de relar no chão, ó. Branquinho, né, gente? Aqui é a cortininha em seis e o de plástico. Consegui limpar ela certinho, ó. Graças a Deus. Estou admirado com ela, que ela não estragou até hoje. Está limpinha, gente, ó. Mas esse ano eu vou dar um jeito de comprar outra, né? Limpinha, tudo bem, né? Mas também, assim quer dizer, deu para usar bastante já. Só não vamos extrapolar, né? E ela é tão linda, né? Só que ela é de plástico. Eu comprei ela no Shoptime, gente. E aqui está o lençol que eu acabei de colocar aí, ó. Ali tem um negócio da cebolinha que eu plantei, né? Você já viu aí o vídeo. E eu estou terminando de lavar umas loucinhas ali. Nossa, gente, aquela salada de frutas ficou tão gostosa. E eu acrescentei canela em pó. Hum, nossa, ficou legal. Gostei! Já secou, gente. Já secou aqui minha cortina. Agora eu vou colocar ela. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que lindo! E aí, gente. Ó, terminei aqui de lavar um pouco daquelas roupas. Ficou só as pretas pra depois. Joguei a água aqui, ó. Pra limpar aqui um pouco o quintal, certo? Pra tirar a terra que tava ali no chão, onde eu tava plantando, né? Já recolhi a cortina, recolhi os lençol. Tinha dois lençol aqui, né? E já coloquei aqui essa parte de paninho de prato. Aqui tem uma camisa minha. Ainda tem um pouco de roupa pra bater ainda. Só que eu vou bater só depois. Certo? Aí o tempo tá meio ruim, gente. Parece que vai fechar. Parece que vai chover, olha. Tô aqui prontinho já, gente. Prontinho pra eu ir caminhar agora. O sol tá bem quente, graças a Deus. Pra secar minha roupa lá. Ainda falta lavar as roupas pretas, né? Porque eu gosto de preto, gente. Gosto de usar preto. Gente, eu fico me olhando aí no vídeo. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu fico me vendo assim em pé, sabe? Esse excesso de pele que eu tenho que ter melhor na minha barriga me incomoda um pouco, sabe? Nossa, um dia eu quero conseguir fazer uma cirurgia, gente. E eu tenho que me dedicar mais à minha caminhada esse ano que eu tô nem em falta, viu? Por mais que vocês achem aí que eu sou super dedicado, mas não. Em 2018, eu fiquei meio relaxado com a caminhada. Eu caminhava bem mais, acreditem. Mas então, agora eu vou caminhar agora. Antes que fica tarde, aí depois eu também fico cansado. E eu, gente, tô dependendo muito aqui do dinheiro do YouTube, sabe? Então, sem o dinheiro daqui, eu quase não tô conseguindo sobreviver, entendeu? Então, por isso que eu fico gravando a estande de vídeo. Aí fico doida por causa de vídeo. Então, chega de papo, então vou caminhar, porque senão depois acabou o meu dia. E muito tarde sair pro lago também não dá certo, não. E aí, gente? Agora, bora, 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 bora. Bora caminhar, bora. Fechar aqui. Tempo. Ainda tô aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Depois da chuva, né? Olha só como que ficou, gente. Triste, né? Olha aqui. Consegui mostrar um calão pra vocês. Ah, ele fugiu, bosta. Olha só, gente. Estou chegando aqui no lago agora. Agora eu vou caminhar, viu? Agora é a minha parte séria aqui. Ok. Vou fazer isso. Tem quatro anos que eu tenho essa rotina de vir pra cá. Tá? E por que que eu não venho mais tarde? Até gosto de vir pra cá, quando aqui tá cheio de gente. Mas aí tem muito cachorro aqui, muito pitbull. Ficou medo de acontecer um acidente. Eles... E eu sou tão sem sorte, às vezes, que vai parar em mim. Vai vir morder justamente eu. Por isso eu gosto de vir quando não tem ninguém aqui mesmo. Porque daí eu gosto de gravar pra vocês também. Daqui a pouco você vê os patinhos. Eu mostro. Se você também não quiser mostrar os patinhos, também não mostra. E se você quiser curtir esse vídeo, mas você curte. Você curte. Vou caminhar agora, gente. Preciso de mostrar pra vocês, gente. Aqui tá bem cheio já. Também o tanto que estiveu aqui, né? Nossa, tá cheio. Fazia tempo que eu não vi isso aqui cheio. Desse jeito, gente. Nossa, que maravilha. Olha, gente. O tanto que aqui tá cheio. Também o tanto que choveu, né? Se aqui não enchesse também, para a garra mão. Olha, gente. O que é água? Vocês lembram? Quem me segue aí sabe que aqui tava quase vazio. Que não tinha quase água. Olha o tanto de água, gente. Ai, graças a Deus. Eu digo obrigado, Senhor. Tanta chuva também, né? Olha o tanto de água, gente. Graças a Deus. Fica até mais ali. Aliviado. Olha os patos pra lá. Já mostrei. Tem patinho lá, ó. Agora eu vou caminhar mesmo, gente. Agora o babado aqui é sério. Eu, gente, olha. Aqui está bem calmo, ó. O GG primeiro. Ali tem uns marreco, ó. Lá dentro, nadando água. Está bem calmo aqui. Daqui a pouco começa a quencher de gente, gente. O pessoal sempre vem pra cá tardinha. E não choveu, ó. Por mais que esteja nublado, não choveu. Eu digo o quê? Hoje, graças a Deus. Ali tem um casalzinho lá, ó. Espero que tenha dado pra vocês verem, que eu não estou enxergando nada. Os patos estão escondidos lá em cima, gente. Porque é por causa do sol, né? E ali tem uns marreco, ó. Tá dando pra vocês irem lá, ó. Ai, gente. Eu já vou indo que eu estou doidinho. Passando no mercado. Comprou uma melancia e vim pra casa. E embora logo. Cansado. Quero assistir TV e aproveitar hoje. Aí, esse menino aí, esse motoqueiro aí. É gostoso demais. Nossa Senhora. Tem um tesão nele que... Nossa Senhora. Ai, será que eu estou gravando isso? Não sei. Claro, né? Que eu estou gravando. Ai, está saindo a agulha até agora do esgoto. Olha. Está bem tranquilo aqui. Olha lá, gente. O marreco pegou um peixe lá, ó. Tem bastante peixe aí. Olha o tanto de peixinho ali, gente. Presta atenção aqui, ó. Para vocês verem, ó. Está dando para vocês ver se mexendo? Tudo é peixe. Agora eu vou ir lá para casa, gente. Agora eu estou indo para casa. Ah, vou passar no mercado e não comprar uma melancia para mim. Esquece. Curtiu o vídeo, ó. Oh, my goodness. O mercado está fechado. Bosta. Agora eu vou ter que ir embora. Está em casa tem maçã, mas eu não queria comer maçã. E eu já comi aquela salada de fruta tudo. Que eu passei os dias comendo aquela salada de fruta que eu fiz. Senhor. Eu queria estocar fruta lá em casa, sabe assim, ó. Uma casa cheia de fruta só para mim. Me comer tudo. Com vontade de chupar um apacaxi. E melancia. Estou com vontade de melancia. Agora eu vou ter que ir para casa, né. Fazer o quê? Que eu estava fazendo ideia lá no outro mercado também. Só chama. Então eu nem vou lá para não perder nada. Não, porque eu estou muito cansado de eu ir para a minha casa. Estou para casa. Para vocês verem, gente, que tinha manga ali no chão. Pois é. Mas eu odeio manga. Não gosto de manga. Manga é muito calórico também, gente. Ai, ai. Vamos fazer o quê, né. Vamos ir para casa. Ai, como eu estou lindo, né, gente. Gente, eu me acho lindo de verdade. Fora de zoação. Eu me acho bastante lindo. Não, como eu estou lindo. Ai, ai. Vamos para casa, então, né. Estou passando por uns homens gostosos hoje, gente. Hum. Ai. Ai. Não pense que é seca não, viu. É aglutícia mesmo. Mas eu gosto demais de homens, gente. São gostosos, viu. Puta que pareço, ó. Já estou bem perto agora, já, gente. Deixa eu falar uma coisa aí para vocês. Tem alguns de vocês que ficam me perguntando assim. Eu acho que tem alguns vídeos, gente, que vocês confundem um pouco as coisas, sabe. Vocês pegam e falam assim. Cadê fulano? Cadê os porcos? Cadê não sei quem? Cadê não sei quem? Não sei quem? Fulano, pê, outro ano. Gente, como é que eu vou saber da vida deles? Gente, eles só gostam assim de gravar. Às vezes eu passo com o telefone e mostro eles assim. Mas é só isso. Cada um tem a sua vida, gente do céu. Eu não fico na casa deles, não. Por sinal, eu não fico na casa de ninguém, entendeu? Mas não quero que vocês me interpretem mal, não. Mas assim, gente, eu sou uma pessoa sozinha. Eu não tenho nada a ver com eles. Eu não tenho nada a ver com ninguém, entendeu? Gosto demais deles. Respeito cada um. Mas eu vivo na minha casa e eles vivem na deles, gente. Quem gosta de aparecer aqui sou eu. Não é eles, não. Entendeu? Entendido? É isso. Tá? Mas aí assim, ó. Se vocês não ficarem vendo eles aí, é normal, gente. Eu sou o Fiorello. Eu tenho um canal de vídeos aqui no YouTube e eles não, entendeu? É isso. Aquele menino ali é gostoso demais. Pra caramba. Que trem. Vontade de ficar com ele. Aqui nesse portão também tem um. Ah, você está me vendo? Está com a câmera frontal, senhor. Meu Deus. Em casa, graças a Deus. Secou tudo, ó. Ainda bem que eu deixei aqui. Graças, graças, graças. Muitas graças. Nesse sol quente, né? Isso aqui é a capa do botijão. Isso aqui é minha camiseta. Calça. Essa camisa aqui é tão boa. E aqui meus panos de prato. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado de passar um pouco aí do meu primeiro dia do ano comigo, certo? Um beijão, gente. Feliz ano novo. Fiquem com Deus e até qualquer hora. Tchau. Feliz ano novo.